É o bonde do Chaves, mano, é o GDM Tamo junto com a Rasca STF, Cidade Nova E terror, EBM, LP, SN, aquele pique, mano Oi bonde do Chaves, a tropa é foda O moleque, oi da capote Se você não sabe que o rumo é nó De lá sempre anda de groque Tem o terror, tem o BM Sem esquecer o LP Que é lá, oi do CN Sem não rosa e tá aí Se liga só no meu papo reto Vou mandando a liberdade O amigo das quarenta Que é cria da cidade LK em breve chega Vou pedir a tua Lili Sou da tropa, é do Chaves É o Salo MC O bagulho fica todo Com a gente ninguém se mete Nunca posso esquecer O Samuel do Mad Max O moleque em São Pureza Tu sabe como é que é Tamo junto menor e Que é cria do GDE O menor, alô, terror LP, trazem pé e Carrajo, STF Tá botando pra fuder Foi bota pra fuder Foi bota pra fuder Esse é o bonde do Chaves É o GDE, é o TCP Mas se eles botar a cara Eles vão ganhar montão Nossa guerra é com a José O Alteco, escusão do mutirão Mas se eles botar a cara Eles vão ganhar montão Nossa guerra é com a José O Alteco, escusão do mutirão É a tropa lá do Chaves, tá ligado? É o bonde do mano, mano Respeito aos cria do GDE, tá ligado? Aí Samuel, aí o quê? Aí Mad Max Hoje ele vai se fuder É só coro com cor, essa moleque toda Antes o Chaves é foda Conexão TCP Hoje eles vão se fuder Eles vão se fuder Se botar lá na quebrada O carrasco mata você Se você não sabe essa Tô lançando esse refrão Tá mandando ao vivo É o MC Salomão O moleque tá pedindo a liberdade Eu peço já O amigo das 40 Pro amigo LK O bonde do Chaves é foda E com a gente ninguém se mete Tem carrasco, tem terror Tem BM, o Mad Max Tá ligado que o bagulho é foda O moleque tá aí Tá ligado o Samuel e o I E o menor o LP A tropa é foda O moleque incomoda A tropa é foda O bonde do Chaves incomoda O rasque STF Tá andando de pistola O terror e o BN Tá andando de pistola A tropa é foda O bonde do Chaves incomoda O golpe é foda O bonde do Chaves incomoda O LP e o Samuel Que tá andando de pistola O Wilk e o Mad Max Tá andando de pistola Do escuzil pra cantar Só pra chamar o Alvará Vai chamar os mano Odeia comando Vai chamar os mano Em breve na pista Tá menos LK Bota o escuzil pra cantar Bota o escuzil pra cantar E vai chamar os mano Que odeia comando Liberdade das 40 Em breve liberdade LK Bota o escuzil pra cantar Bota o escuzil pra cantar E vai chamar os mano Que odeia comando Liberdade das 40 Em breve liberdade LK O menor bonde do Chaves O menor tá de cantinho E se bota a cara Tu vai ganhar um montão Liberdade das 40 Caralho nosso paizão LK Oi bravo liberdade vai chamar E vai chamar Tamo junto Samuel Moleque doido é Bagdá Tamo junto eu O moleque tranquilão Esse é o bonde do Chaves E o carrasco pesadão E o E9N LP tá sempre aí E se ele botar a cara Esse cabala vai comer 24 horas Esse é o bonde do Chaves No ano das 40 Eu peço a liberdade 24 horas Esse é o bonde do Chaves No ano das 40 Eu peço a liberdade E manda-lhe o papo reto E pros cria que anda pesado Eu vou mandando o papo reto E um abração pra um carrasco Carrasco STF A cidade nova Eu vi um caminhão De AK também Oi de meiota Os cria tá na pista E o menor tá pesadão E tá mandando a meta Ele é o E.M.C. Salomão Os cria do bonde do Chaves Liberdade pro das 40 Liberdade pra LK É a quebrada do bonde do Chaves E é que eu separei meu meia-dois Pro mutirão Hoje O mano Chaves Deus a cara E pro carrasco STF Que é bala no pose Por na nozão de Laporta A cara Então vem Então vem Muita bala No trem Do José Alqui Tá mal Se ele brotar Vai entrar no mitar Então vem Muita bala No trem Do mutirão Passa mal Se ele brotar Não vai entrar no mitar Vem troca Que o carrasco tá de AK Vem troca Que o terror tá de AK O demora O demora Menor A BM Muita bala de AK Demora E LP Que é caçador De ADA Liberdade das 40 Liberdade LK Samuel E o menor E o que mede Muita bala de AK Vem troca Vem troca Vem troca E o carrasco tá de AK Esse é o bonde do chave E o mutirão Oi vai peitar Esse é o bonde do chave José é o que vai peitar A LP A IBN Ai terror Conheca Arrasco Eu Samuel Eu e o que Tamo junto É a tropa do mano Ai Mad Max Amassa moleque Que bom Esse é o dois pedro Dendê Taca a tentada Do Sarebal É a tropa do mano Criança